Música Temos pensado nos últimos domingos a respeito do livro de Sofonias Palavra do Senhor por meio do profeta Sofonias Ao povo de Israel e a nós, nos nossos dias E hoje a gente chega ao último capítulo do livro de Sofonias Eu quero convidar para você, para que abra sua Bíblia No livro de Sofonias, capítulo 3 Nos dois últimos domingos nós tivemos refletindo com o pastor Augusto A respeito da situação de idolatria e apostasia do povo de Israel Uma mistura completa do culto ao Deus vivo O que deveria ser dado ao Deus vivo Um momento de injustiça social e de violência E é anunciado no capítulo 1, o dia do Senhor E no último domingo, o pastor Gilvan Continuando no capítulo 2 Nos trouxe uma reflexão sobre o dia do Senhor Passando por todo o Antigo e Novo Testamento Falando sobre momentos onde esse terrível e grandioso dia é citado Um dia que cairá sobre todas as nações E ele falou sobre uma chance Uma chance que é dada a cada um de nós Uma chance que é dada a você Que ainda não se arrependeu Para que se arrependa Da arrogância e da abominação ao Senhor E ele disse como escapar De acordo com as palavras do profeta Sofonias Concentra-te e examina-te Aproveite o tempo de invocação Porque ele há de acabar Ele há de cessar E nós chegamos ao capítulo 3 de Sofonias E nós vamos ler o capítulo 3 de Sofonias À medida que nós formos refletindo no que diz A palavra do Senhor Eu quero convidar você para começar lendo comigo Sofonias 3 do capítulo 1 Até o capítulo 4 Sofonias 3 de 1 a 4 A palavra do Senhor diz Ai Expressão de dor Ai da cidade rebelde Impura e opressora No capítulo 3 ele já começa falando a Jerusalém Capítulo 2 O pastor Gilvan nos relembrou Que ele falava a grande cidade de Nínive E no capítulo 3 ele fala a Jerusalém Dizendo ai da cidade rebelde Impura e opressora Não ouve a ninguém E não aceita correção Não confia no Senhor E não se aproxima Do seu Deus No meio dela Os seus líderes são leões que rugem Seus juízes são lobos Seus juízes são lobos vespertinos Que nada deixam Para amanhã seguinte Seus profetas são irresponsáveis São homens traiçoeiros Os seus sacerdotes Os seus sacerdotes profanam Quais são as características Desse povo Esse povo é rebelde Impuro E opressor E opressor A rebeldia é a recusa Deliberada Em obedecer Uma autoridade Uma autoridade que é reconhecida Uma autoridade que é legítima Mas há um desejo Tão forte De contrariedade De manifestação Da minha vontade Que não me interessa O que essa autoridade Legítima diz Eu me oponho a ela Isso é a rebeldia E como consequência disso No verso 2 Ele diz Não ouve a ninguém E não aceita Correção Nós estudamos Na manhã de hoje O livro de provérbios E quando o sábio escreve No livro de provérbios No capítulo 1 Ele diz Capítulo 1 verso 5 Se o sábio Der Ouvidos Aumentará o seu conhecimento Ouça filho meu A instrução do seu pai E não despreze O ensino da sua mãe E no verso Verso 33 Ele diz Mas quem me ouvir Viverá em segurança E estará tranquilo Sem temer Nenhum mal A primeira característica Que nós vemos No povo de Israel É que ele era Uma nação Rebelde Um povo Rebelde Um povo Desobediente Rebeldia Está intimamente Ligado A desobediência E o termo Que aparece Para rebeldia Aqui É o mesmo Que encontramos Lá em 1 Samuel Capítulo 15 Versos 22 E 23 Quando Samuel Fala a Saúl Dizendo Acaso tem o Senhor Prazer em holocaustos E em sacrifícios Quanto em que se obedeça A sua palavra A obediência é melhor Do que o sacrifício E a submissão É melhor do que a gordura De carneiros Pois a rebeldia É como o pecado Da feitiçaria E a arrogância Da qual O pastor Gilvão Já falou No último domingo Como o mal Da idolatria Assim como você Rejeitou A palavra Do Senhor Ele o rejeitou Como rei A rebeldia A desobediência Leva A rejeição Do Senhor E não nos permite Conforme vemos Em provérbios Obter a sabedoria Que vem de Deus Você quer ter sabedoria? Nós temos feito Uma trajetória fantástica Sobre todos os livros Da Bíblia Nas nossas escolas bíblicas Você quer ter sabedoria? Seja obediente A autoridade Que é colocada Sobre todos os homens Que é a autoridade Do Senhor Não seja como a nação De Israel Rebelde Mas ela não era Só rebelde Ela era rebelde E impura A palavra impura Aí É de Poluída Ou profanada Ou suja É a mesma Que nós encontramos Lá em Daniel Capítulo 1 Verso 8 Quando Daniel Diz Quando a palavra Diz que Daniel Daniel decidiu Não se contaminar Não se tornar Impuro Com as iguarias Do rei É a mesma Que nós Encontramos em Isaías Capítulo 59 Verso 3 Quando diz Pois as suas mãos Estão manchadas Sujas De sangue E os seus dedos De culpa E os seus lábios Falam mentiras E a sua língua Murmura palavras Ímpias A impureza Nos desabilita A nos apresentar De forma Aceitável Diante de Deus Porque o nosso Deus É santo A impureza É a desconsideração Completa Do padrão De santidade Apresentado Pelo próprio Deus Eu não dou Ouvidos E não obedeço E eu desconsidero Completamente O padrão De santidade Que eu sei Que é o padrão De Deus Por meio Da sua palavra Mas esse povo Não era só Rebelde Impuro Era também Opressor Aquele que impõe Aflição E humilhação E Jeremias Que era contemporâneo De Sofonias Utiliza Esse mesmo termo Fazendo referência A um poder Que se sobrepõe Pela espada Pelo uso Da força Uso da força Para manutenção Do poder E de exigências Abuso De autoridade Qualquer que seja Autoridade Abuso de autoridade Dentro do lar De marido Para com a esposa De pais Para com os filhos Abuso de autoridade No exercício Do sacerdócio No exercício Da profecia No exercício Da administração Pública Que era o que acontecia No período Abuso de autoridade Das mais diversas formas E como consequência Disso O profeta Diz Que os seus líderes São como Leões Que rugem Eles são Predadores Vorazes Os seus juízes São como Lobos Vespertinos Que nada Deixam Para amanhã Seguinte E a palavra Que é utilizada Para juízes Aqui No hebraico Fala sobre Julgar Governar Aplicar A vingança Punir É a ação Tanto daquele Que legisla Quanto daquele Que julga Quanto daquele Que governa É a ação Tanto do legislativo Quanto do judiciário Quanto do executivo Na nossa realidade Aqui É a ação Daquele Que é Responsável Pelo exercício Da justiça No meio Do povo Todas as esferas De poder Do povo De Israel Estavam Contaminadas E aqueles homens Eram Predadores Eram lobos Que não deixavam Nada Para amanhã Seguinte Eles queriam Tudo hoje Eles queriam Roubar Tudo hoje Está lembrando De alguma Realidade Parece Com algo Que você conhece Eles tinham Urgência Em devorar E Hobbes Vai falar No Leviatã Sobre o homem Que é Lobo Do próprio Homem Falando a respeito Do egoísmo E do senso De autopreservação Do homem Esses Esses homens Agiam Apenas Movidos Pelo senso De egoísmo E autopreservação Exatamente O oposto Daquilo que deve ser O exercício De uma função Pública Aquele que é Investido Em uma função Pública E assim É autorizado Pelo senhor Já que as escrituras Dizem que toda Autoridade É instituída Por Deus Para o bem Dos homens Eles deveriam Pensar Antes de tudo No bem Dos homens No bem Daqueles Que estão Sob A sua autoridade Mas esses homens Não Eles pensavam Apenas Neles mesmos Enquanto Deveriam Pensar Nos outros E estar A serviço Do povo Provérbios Capítulo 29 Versos 1 e 2 Diz que Quem insiste No erro Depois de Muita Repreensão Será Destruído Sem aviso E irremediavelmente Isso é quem Não escuta A repreensão E aí no verso Seguinte Ele diz Quando os justos Florescem O povo Se alegra Mas quando Os ímpios Governam O povo Geme Juízes do Brasil Presidentes Governadores Excelentíssimos Senhores Juízes Prefeitos Deputados A palavra De sofonias Aqui é Temam O dia Do senhor Temam O dia Do senhor Mais do que A polícia Federal Temam Esse terrível Dia Em que O altíssimo Tribunal Celestial Há de julgar Cada um De vocês Pelas suas Ações Como vocês Se acharão Diante do Tribunal De Deus Como Excelentíssimos Ou como Réu Se forem Como réu Não terão Direito A cela Especial Não terão Direito A tratamento VIP Não terão Direito A prisão Domiciliar E quando Esse dia Chegar Não terão Mais Direito A perdão Lobos Vorazes Que despedaçam E não Deixam Para o Dia Seguinte Ladrões Do amanhã Dessa Rica Terra Do Brasil E quando Nós pensamos Sobre todas Essas injustiças Da vontade De agir Que nem Jonas Deus Mata Esse povo Mas o senhor Nos lembra Que Eles Assim como Nós Somos miseráveis Pecadores Carentes Da graça De Deus O senhor Ainda Ainda Apresenta Uma chance Arrependam-se Mas não é só Os governantes Que ele fala Ele fala Aos profetas Seus profetas São Irresponsáveis E não só Irresponsáveis Eles são Traiçoeiros Seus sacerdotes Profanam O santuário E fazem Violência A lei Os profetas Interessante A ironia Do texto De Sofonias Porque Os profetas Recebem Por ser Profetas A responsabilidade Direta Da mensagem Divina E ele Começa Chamando-os De Irresponsáveis Os profetas Pela própria Função Da profecia De ser A boca De Deus Entre os homens Por ter Ou dever Ter o compromisso Contra o mal E segundo Bruce Waltke Está atento Aos detalhes Da maldade Do seu povo Ele deveria ser Alguém Responsável E o profeta O chama De Irresponsáveis E não só Irresponsáveis Mas Traiçoeiros Falando Que eles Não são Dignos De confiança O profeta Não deveria Ser Só Responsável Mas ele Deveria ser Antes de tudo Digno de confiança Entre os homens Porque a eles Foi confiado Pelo próprio Deus A mensagem Divina Vocês são Irresponsáveis E traiçoeiros Se o senhor Confiava A verdade A eles Como eles Não seriam Como eles Não seriam Homens De confiança Profetas Do Brasil Homens Que falam Em nome De Deus E não São dignos De confiança E são Irresponsáveis Pastores Pastores Que tem sido Pegos Em situações De adultério E assédio E nós Temos visto Infelizmente Isso acontecer Nos nossos dias Temam o dia Do senhor Vocês Que tem Utilizado A boca Que era Para ser A boca De Deus Para ganhos Financeiros E legítimos Exorbitantes Para atrair Mulheres Para as Vossas Armadilhas Para conseguir Prestígio Político E votos E tem Feito As suas Igrejas Currais Eleitorais Temam O dia Do senhor Vocês Vocês que têm Anunciado A riqueza Para os Homens Que compram Que compram O coração De homens Dizendo Que eles Não vão Mais Sofrer Vocês Que têm Criado Igrejas Com Consumidores Da fé Uma Multidão De frustrados Com a Palavra De vocês Que deveria Ser a Palavra Da verdade Mentirosos E indignos De confiança Temam O dia Do senhor Os seus Sacerdotes Profanam O santuário E fazem Violência A lei Os sacerdotes Tinham A responsabilidade De ministração No santuário De condução Das atividades Em obediência As prescrições Do senhor E de purificação Do altar Do povo E deles Mesmos E eles Eram Os guardiões Da lei Observadores Da lei Não só Observadores Mas mestres Da lei Disseminadores Da verdade De Deus Entre o povo E o que Eles fazem Profanam O santuário Do senhor Tornam Tudo Impuro Um covil De salteadores E o mercado Temam O dia Do senhor Versos Cinco Seis E sete Diz No meio Dela Está o senhor Que é justo E jamais Jamais Comete injustiça A cada novo dia Ele não falhará Mas o injusto Não se envergonha Da sua Justiça Eliminei Nações Suas fortificações Estão Devastadas Deixei Desertas As suas ruas Suas cidades Estão Destruídas Ninguém Foi deixado Ninguém Verso Sete Eu disse A cidade Com certeza Você me temerá E aceitará A correção Pois então A sua habitação Não seria Eliminada Nem cairiam Sobre ela Todos os meus Castigos Mas eles Ainda Estavam Ávidos Por fazer Todo tipo De maldade Governantes Do Brasil Sacerdotes Do Senhor Nessa nação E profetas De Deus Ainda não caiu A desgraça Sobre a sua cabeça Então aproveite A graça A graça Ainda Nos é Garantida Ainda está Posta Diante de nós Para arrependimento Se houver Se houver Arrependimento Como diz A palavra Do Senhor Você estará Livre Do derramamento Da ira Sobre você A chance É dada Assim como Foi dada Ao povo de Israel Deus cometeu Toda a destruição Ao redor Na esperança De que o seu povo Olhasse para ele No tempo Que ainda Lhe foi dado E o nosso Tempo Que ainda Nos é dado É hoje Por isso Se arrependa A mensagem Ainda Não é Ainda Não é De que o dia Chegou Esse dia Está chegando E talvez Você olhe Para nós Pregando Sobre o dia Do Senhor Que já Tem sido Anunciado Há tantos Séculos E como O povo De Israel Lá no Capítulo 1 Dizia Isso não Vai acontecer O Senhor Não faz Nem bem Nem mal Talvez Você ainda Esteja Folgando Nos seus Erros Nos seus Pecados Nas suas Injustiças E como Diz a palavra Sem Vergonha Nenhuma A palavra Do Senhor Diz Esse dia Virá Esse dia Virá E vai pegar Você de surpresa Juízo Sobre os Sem Vergonha Dos seus Erros E da sua Impiedade Porque o nosso Deus É justo E a sua Justiça É executada Os ímpios Do tempo De Noé Pensaram A mesma Coisa Eles diziam Mas que besteira Um dilúvio Que vai acabar Com toda a terra Deixa Deixa de ser Doido Noé Verso 8 Por isso Esperem por mim Declara o Senhor No dia em que Eu me levantar Para testemunhar Decidi A juntar As nações Reunir os Reinos E derramar A minha ira Sobre eles Toda a minha Impetuosa Indignação O mundo O mundo Inteiro Será consumido Pelo fogo Da minha Zelosa ira E não entenda Essa passagem Como uma Mera hipérbole Do profeta O julgamento Que havia de vir Do dia do Senhor Sobre Israel Naquele tempo Já aconteceu Mas a palavra Do profeta Ainda é atual E fala a nós Hoje O Senhor Há de se levantar E o seu juízo Será sobre Todo O mundo Todo O mundo Então Purificarei Os lábios Dos povos Para que todos Eles invoquem O nome do Senhor E o sirvam De comum Acordo Desde além Dos rios Da Etiópia Que aqui É uma imagem Para um lugar Muito distante Desde o lugar Mais distante Sem imaginar Os meus adoradores O meu povo Disperso Me trarão Ofertas Naqueles dias Vocês Serão Envergonhados Pelos seus atos De rebelião De desobediência Porque retirarei Desta cidade Os que se regozijam Em seu orgulho Nunca mais Nunca mais Vocês verão Vocês serão Altivos No meu Santo monte O Senhor O Senhor O Senhor Deus É justo Ele não é igual Aos juízes Da terra A sua justiça É perfeita Nele não Há parcialidade Nele não Há troca De favores Com ele Não tem Negociata Propina Rachadinha Inteirinha Não tem Nada disso Ele não Está preocupado Com a próxima Eleição Ele é justo Justo Juiz Justo Governante Justo Rei e Senhor Sobre toda a terra Uma justiça Que não é baseada Naquilo que Você e eu Somos capazes De fazer A justiça Dele é baseada Na aceitação Da sua graça Na humilhação E no nosso Arrependimento É nisso Que se baseia A justiça De Deus Você já se humilhou? Você já reconheceu A graça De Deus E o poder De Deus Sobre você? Você já o reconheceu Como o rei E senhor Sobre a sua vida? Sua justiça Nem tarda E nem falha Ela não anda Nenhum segundo Atrasada Os profetas Antes de nós Assim como nós Também foram Chamados de loucos Por anunciar Uma justiça Que os ímpios Acham que nunca Vem Uma das figuras Mais aterrorizantes Para mim A respeito Do juízo De Deus Encontra-se No relato De Noé E de sua família Quando eles Entram na arca E a palavra De Deus Diz que Deus Deus Fechou A porta Da arca Deus sabia Que tinham homens Lá fora No desespero Deus sabia Que tinham homens Lá fora Se afogando Mas ele Fechou A porta Da arca Existem dois tipos De morte Que me assustam O primeiro tipo De morte Que me assusta É a morte Por asfixia Deve ser uma morte Terrível Uma morte De extrema agonia De extremo Desespero E quando Se morre Afogado O afogamento O afogamento O que ocorre Normalmente Por asfixia Em virtude Da aspiração De líquido Que obstrui As vias aéreas E é responsável Por alterações Nas trocas Gasosas Que levam A falta De oxigênio A acidose Metabólica E por fim A morte O outro tipo De morte Que me assusta É A da fogueira Morrer queimado E quantos Profetas Do Senhor Morreram Assim Entregaram Assim As suas vidas Aqueles homens No relato De Noé Morreram Assim E foi O Senhor Que fechou A porta Eles Assim como Os ímpios De hoje Diziam Isso Isso é Isso é Do Noé E talvez Você pense Mas que Deus Cruel Que Deus Sem coração Esse Deus Tem amor Será que Deus É cruel Ou esses homens Foram tolos Será que Deus É cruel Ou esses homens Foram Rebeldes E desobedientes Será É que É Deus Que é cruel E esses homens Foram Impuros Opressores E rebeldes Assim Como os ímpios Dos nossos dias O são O inferno Será um lugar De intensa dor E acredito Diante Das escrituras Que uma Das piores Características Do inferno Será A consciência De todas As chances Que foram Desperdiçadas Sim Que foram Desperdiçadas Por você Que acha Que os pregadores Que tem anunciado O dia do Senhor É um tolo Que são loucos Que falam De algo Que nunca Vai vir Lá As chamas Não se apagam Lá Não haverá Morte Nem a recompensa De uma morte Para te livrar De tamanha dor Não há perspectiva Do fim Do sofrimento E o pior De tudo Você não Vai poder Dizer Ninguém Me avisou Mas pregador Você tem prazer Nisso? Claro que não E é exatamente Por isso Que nós estamos Aqui Para dizer Para você Que esse dia Há de chegar Mude Ainda Dá tempo Como gostava De dizer Um professor Meu de história Ei campeão Ainda Dá Tempo Mas o profeta Não fala Só aos homens Perversos De Israel Ele também Fala aos homens De Deus Dizendo Verso 12 Mas deixarei No meio Da cidade Os mansos E humildes Que se refugiarão No nome Do Senhor Mansos E humildes Que se refugiarão Em nome Do Senhor No verso 9 Ele disse Que purificaria Os lábios Dos povos Não apenas Da nação De Israel A restauração Prometida Em sofonias Já veio Jesus Cristo Restaurou A nossa língua Restaurou O nosso jeito De falar O nosso jeito De ser E transformou Todos Em uma só Língua Santa Restaurada Por Deus Sabe Aquelas As línguas Da gente Que foi Confundida Lá em Babel Pelo desejo Ganancioso Essa é uma referência A restauração Que acontece Com o povo De Deus Que mesmo Falando inglês Português Espanhol Tailandês Chinês Mandarim Fala uma mesma Língua A língua Da santidade A língua Da humildade E da justiça Diante de Deus Essa restauração Já veio Não é língua De anjo Não É a língua Da palavra Do Senhor E esse povo É um povo Humilde Humilde Eles se refugiam Eles confiam Apenas no nome Do Senhor E nada mais São homens E mulheres Que entenderam Que pelas suas forças Pelos seus méritos Por aquilo que fazem Não conseguem Alcançar O padrão De santidade De Deus Não conseguem Agradar A Deus E precisam Da graça De Deus Precisam Do nome Que é Sobretodo O nome Que é o nome De Jesus O nome Dele É que é A nossa Confiança E nada mais Nem o nosso Conhecimento Nem a nossa Riqueza Nem o nosso Casamento Ou qualquer Relacionamento Que seja Nem a nossa Casa Nem o nosso Carro Nem a nossa Educação Nada disso Nos vale Diante do Terrível dia Do Senhor Apenas O nome Do Senhor Mas esse Reconhecimento Só acontece Por quem é Humilde Mas não Só humilde O remanescente De Israel Verso 13 Não cometerá Injustiças Eles não Mentirão E nem se achará Engano Em suas bocas Eles Se alimentarão E descansarão Sem que Ninguém Os amedronte Os homens De Deus Restaurados Pelo Senhor E humildes Que confiam No nome Do Senhor São justos Não pela Justiça pessoal Mas porque Foram Justificados Pela Graça De Deus E pelo Sacrifício De Cristo Eles são Filhos Da verdade E agora Falam a verdade Na sua boca Não se encontra Engano O engano Que se encontrava Na boca Dos profetas Que foram Criticados Pelo profeta Sofonias Eles são Filhos Da verdade Se alimentam E o alimento Deles Vem do próprio Deus Porque eles Sabem que Nem só De pão Vive o homem Mas de toda Palavra Que procede Da boca De Deus Eles conseguem Descansar Eles conseguem Desfrutar Da paz Que excede A todo Entendimento A paz De quem É justificado A palavra De Deus Diz que O ímpio É como O mar Revolto Isaías Capítulo 26 Versos 3 e 4 Diz Tu Tu Guardarás Em paz Em perfeita Paz Aquele Cujo Propósito Está firme Porque ele Confia Em ti E só Em ti Confiem Para sempre No Senhor Pois o Senhor Somente O Senhor É a rocha Eterna Você já Se humilhou Diante de Deus Descansa O teu coração Meu irmão Porque você Foi justificado Pela graça E o sacrifício De Cristo E o nosso Deus É suficiente Capaz Para nos Guardar Em paz Uma paz Que não depende Das circunstâncias Uma paz Mesmo Em momentos De tribulação Como que nós Estamos vivendo Agora Sem medo Sem que Ninguém Usa Amedronte Cante Ó cidade De Sião Exulte Ó Israel Alegre E regozite De todo Coração Ó cidade De Jerusalém O Senhor Anulou A sentença Contra você Ele fez Retroceder Os seus inimigos O Senhor O Rei De Israel Está No seu Meio E nunca Mais você Temerá Perigo Nenhum Você não tem Mais medo Do inferno Porque A sentença Que estava Contra nós Foi anulada Foi anulada Romanos Capítulo 8 Versos 1 e 2 Portanto Agora Nenhuma 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 Condenação Há Para os que Estão em Cristo Jesus Que não Andam Segundo a Carne Mas Segundo o Espírito Porque a Lei do Espírito E da Vida Em Cristo Jesus Me livrou Da lei Do pecado E da Morte Glória a Deus Foi cancelado Irmão Toda a Nossa Dívida Diante Deus Por isso Nós Não Precisamos Mais Ter medo Não Precisamos Ter medo Do que Façam Conosco Do que Digam Sobre Nós Nós Temos A Nossa Certeza Guardada Por Aquele Que É Fiel Para Cumprir A Sua Palavra E Para Guardar O Nosso Tesouro Até O Último Dia E Por isso Nós Não Precisamos Temer Perigo Algum Ele Está No Nosso Meio Ele É Poderoso Para Nos Salvar Ele É A Nossa Garantia E Se Você Já Se Arrependeu E Já Confessou Humildemente O nome Do Senhor Aí Vale Para Você O que Está Lá Em Salmo 91 Que Muitas Pessoas Utilizam Como Amuleto Deixa A Bíblia Aberta No Salmo 91 Achando Que Ele Vai Emanar Um Poder De Nada Disso Que Está No Salmo 91 É Para Você Mas Se Você Já Entregou A Sua Vida A Cristo Jesus Sim Você Habita No Esconderijo Do Altíssimo Sim Praga Nenhuma Chegará A Tua Tenda Sim Mil Cairão Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita E Você Não Será Atingido Mas Se Você É Ípio E Ainda Não Se Humilhou Você Não Habita No Esconderijo Do Altíssimo Você É Um Dos Mil Que Vai Cair Ao Lado Ou Um Dos Dez Mil Que Vai Cair A Direita Mas Você Vai Cair Meu Irmão E O Profeta Nos Dá Os Seguintes Conselhos Verso 16 Naquele Dia Se Dirá Jerusalém Não Tema Não Tema Ó Sião Não Deixe As Suas Mãos Enfraquecerem Ele Se Regozijará Em Você Com Seu Amor E A Renovará Ele Se Regozijará Em Você Com Brados De Alegria Eu Ajuntei Os Que Choram Pelas Festas Fixas Aqueles Que Choram Pelas Minhas Coisas Aqueles Que Choram Pelo Meu Reino Aqueles Que Choram Por Esse Povo Ímpio Que Não Faz A Minha Vontade Diz O Senhor Eu Os Ajuntei Ajuntarei Os Que choram Pelas Festas Fixas Os Os Se 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 Afast De Vocês Para Que Isso Não Mais Lhe Pese Como Vergonha Nessa Época Agirei Contra Todos Os Que Oprimiram Vocês Salvarei Salvação Vem Não Não Espere Honra De Homens Não Espere Riqueza E Fama Agora De Um Mundo Mal E Corrupto Não Aguarde O Que Os Mentirosos Deste Mundo Prometem Não Espere Reconhecimento Das Pessoas Muito Além Do Que Você Poderia Ganhar Nesta Vida Muito Maior Do Que Qualquer Honraria Que Você Possa Imaginar Receber Nessa Vida O Senhor Diz Eu Te Darei Honra E Louvor Entre Todos Todos Os Povos Da Terra Duas Vezes Os Seus Olhos Hão De Vê Você Vai Ver Isso Eu Quero Concluir Nessa Noite Dizendo A Você Que Ainda Não Entregou A Sua Vida A Cristo Jesus Deixa eu Deixar Uma Coisa Bem Claro Para Você Você Que Ainda Não Se Humilhou E Ainda Não Reconheceu Cristo Como Senhor Da Sua Vida É O que A Bíblia Chama De Ímpio Você Da Sua Gra Gra É Baseada Na Graça De Cristo Por Meio De Arrependimento E Humilhação Se Você Não Fizer Isso Você Continuará Como Um Ímpio E Receberá O Destino Prometido Aos Ímpios No Dia Do Senhor Agora Que Você Sabe Não Seja Rebelde E Arrogante Como O Povo Do Tempo De Noé Não Seja Rebelde E Arrogante Assim Como A Cidade De Israel Não Seja Rebelde E Arrogante Humilhe-se Debaixo Da Mão Do Senhor Se Você Não Está Nos Acompanhando Nosso Culto Online Coloca Um Comentário Diz Eu Estou Entregando A Minha Vida Nesse Momento Ao Senhor Jesus Porque Eu Quero De Ser Rebelde Contra A Ordem Do Senhor E Contra A Palavra Do Senhor Eu Quero Deixar De Ser Um Desobediente Em Relação A Essa Verdade Que Conduz A Vida Eterna E Nós Entraremos Em Contato Com Você O Nosso Objetivo Aqui Não É Condenar Pessoas Ao Inferno Antes É Anunciar A Maravilhosa Graça Que Homens Miseráveis Como Eu Dos Quais Eu Sou O Pior E Permite Com Que Nós Saiamos Das Trevas Para Luz Da Morte Da Condenação Eterna Para A Vida Eterna Em Cristo Jesus E Para Você Meu Irmão Que Já Entregou A Sua Vida A Cristo Jesus Viva A Verdade De Deus Não Tenha Medo Porque Já Nenhuma Condenação Há Que A Paz De Cristo Reine Em Seu Coração Se Mantenha Firme Firme Porque O dia Do Senhor Vem E Ele Não É Um Dia Apenas De Choro E Ranger De Dentes Ele É Um Dia De Festa E De Alegria Para Aqueles Que Se Humilharam De Baixo Da Mão Do Senhor Aguarde A Salvação A Honra E O Louvor Que Vem Do Senhor Para Você Amém Amém